Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Desce a vinheta aí, Bride! Yeah, aqui estamos, Budismo Pop, Rides and Strikes again! Sou o Wagner, lembra de mim? Então, se inscreve logo no canal, aciona logo o sininho, dá logo o seu like para não esquecer, fica até o fim para mostrar nossa relevância para o YouTube. Essa questão, embora apresente um certo grau de complexidade, ela tem uma resposta bastante simples. Você sabe, né? Ser simples é o melhor. Todas as respostas importantes são as mais simples. Interessante notar que, quando você vai fazer um vaticínio desse, um pensamento desse, pô, coisas boas aconteceram com uma pessoa legal, bacana, que era um ótimo sujeito e aconteceu isso, muito ruim, negativo com ele e tal. Primeiramente, é preciso saber que a existência, ela é submetida às leis do karma, que são manifestações da lei maior de causa e efeito. Então, é muito difícil para quem está olhando e tem aquela determinada pessoa em alta conta, saber se ela realmente é uma pessoa boa. No seguinte sentido, o bom e o mal só é visto pelo coração do próprio e não dá para ver o coração do outro. Lembra daquela? Nunca compare o seu interior com o exterior do outro. Você faz a comparação com o teu coração e, quando você vai jogar a comparação sobre o outro, você não está vendo o coração do outro. Então, a comparação é inútil. Mas, quando você sabe que você é uma pessoa boa e essas coisas estão acontecendo com você, é porque você está submetido às leis do karma, como tudo aquilo que está vivo. E, muitas vezes, você está sendo uma pessoa boa em uma determinada circunstância ou mesmo durante toda esta existência. Por exemplo, no budismo, passado, presente e futuro são uma coisa só. Então, não há descontinuidade de passado, presente e futuro. Se o amigo é extremamente boa pessoa, trabalhador, honesto, cumpridor dos seus deveres, aí aparece o assaltante, aponta ali um revólver e toma-lhe o dinheiro. Ora, o sujeito nunca portou uma arma, nunca pensou em dar um tiro em ninguém. Mas, então, como é que ele é assaltado a mão armada? Bem, se ele nunca fez isso nessa existência, só pode ser manifestação kármica da multiplicidade das possibilidades da existência. Ok? Por quê? Porque não há descontinuidade entre passado, presente e futuro. E, se você nunca roubou ninguém nessa existência, não haveria causa. Então, como poderia acontecer um efeito sem causa? Ou uma causa sem efeito? Por outro lado, nem honoráveis, nem veneráveis estão livres do sofrimento, como nos orienta Nichiren Dachon e o Buda original. Estamos falando aqui do budismo de Nichiren Dachon e da BSGI e da SGI. Não falamos pela BSGI, nem representamos. Mas, o que significa isso? Bom, veneráveis e honoráveis seriam pessoas, que Nichiren Dachon menciona, no século XIII, pessoas muito importantes dentro dos seus próprios processos religiosos. Ou seja, para quem está olhando de fora, pessoas de grande benevolência, de grande capacidade de concentração e discernimento. Aqui no Ocidente, se chamaria de santo. Embora muitos desses homens tivessem lá mulher, filhos, etc. Então, haveria essa pequena problemática, mas, enfim, são civilizações diferentes. E, o que é mais interessante notar, é que as coisas que acontecem, mesmo com as pessoas, que aparentemente são as melhores, ou mesmo que acontecem com você, e que aparentemente não tem explicações, elas estão dentro do contexto do karma. Você é portador do karma. No budismo, nós sabemos que você tem nove consciências. Olfato, visão, paladar, audição, tapo, mente, razão. A oitava consciência, a consciência alaia, que é o inconsciente ou subconsciente. O depósito do karma, desde o tempo sem início. Vou repetir. Depósito do karma, desde o tempo sem início. Então, é daí que muitas causas emergem nessa existência, para que você possa dar conta. Mas elas não são necessariamente, necessariamente, dessas, dessa existência atual. Embora você possa fazer causa nessa existência, e encontrar o efeito nela mesmo. Por exemplo, tinha prova, não estudou. Causa ruim, efeito, reprovado. Fez a causa aqui mesmo. Então, é preciso compreender isso de uma maneira mais ampla. A maneira mais ampla é entender pela visão da eternidade da vida. Mas a vida, a eternidade, sim. Não há descontinuidade entre passado, presente e futuro. Então, tudo que está acontecendo, haverá por ter uma integração. Por isso que o budismo não fala, por exemplo, em reencarnação. E sim, em multiplicidade de existências. E a física quântica vem e coloca a filosofia tranquila, né? Porque, se está acontecendo agora, já aconteceu antes. Se já aconteceu antes, vai acontecer depois. Beleza? Dá uma pensada nisso. Porque, antes de imaginar o saber, se a pessoa que está passando pelo drama é uma boa pessoa, e o drama, aparentemente, te é injusto, não se iluda. A lei de causa e efeito é neutra e rigorosa. E ninguém poderia imaginar nada melhor do que a própria pessoa, no tocante ao fato de quando ela soma 2 mais 2 igual a... Ela já sabe que vai dar 4. Mas, se ela vai lá e completa a operação, então ela escolheu. Você é livre para escolher o que vai plantar. Mas é escravo da colheita. Pensa nisso. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê. A gente se vê.